Bom dia, meninas! Bom dia, tia! Não tô animada! Tá muito animada? Não! Tá muito animada ou não tá animada? Tá animada, menina? Bom dia, Miguel! Bom dia, Juan! Bom dia, eu já fiz os dois... Bom dia, tia! Bom dia! Bom dia, Vitor Hugo! Bom dia, Isabela! Bom dia! Isabela, deixa eu te falar, quando acabar essa aula, aí você clica lá no link de novo e entra na segunda aula, viu? Tia, finalmente, finalmente, pôs uma linha grande! Tia, olha ali! No total! Yasmin, homenageando o dia do simulado... Já tá aqui no meu ladinho... Tia, eu já fiz os dois cabeçalhos! Nossa, tá esperta hoje demais! Tia, eu já fiz os dois cabeçalhos? Tia, eu não fiz o cabeçalho daqui, que saiu! Tem que fazer o cabeçalho aqui? Tem! Tem que pôr o ano, tem que pôr o seu nome e o nome da tia! Juan! Tia, eu não ouvi seu cabeçalho! Tchau! Tchau, tia! Ah, agora sim! Manda pra você! Tchau! Tchau, tia, professora! Tchau, tia, Vitor! Ai, tia, já consegui pegar meu simulado, ó! Eu tô com muito medo! Bom dia, Luiz Felipe, meu amor! Bom dia! Tudo bem, meu príncipe? Simulado? Então, aqui também tem que escrever o nome da escola? Tá! Bom dia, eu já vou escrevendo tudo, tá? Ah, bora! Tchau, tia, Vitor! Mas vocês estão rápidos hoje, hein? Bom dia, Matheuzinho! Tá! Bom dia, tia! Tudo bem, meu filho? Eu fui beber água pra na hora da prova não ter que ir! Ah, Luna! Beber água! É o quê, Yasmin? Eu fui beber água e fui no banheiro pra na hora da prova não dar vontade! Ótimo! Garota esperta! Bom dia, Miguel! Felipe, bom dia! Bom dia! Ótimo! Cadê o meu lado? Ô, tia, hoje tem tarefa? Não, Vitor! Só pra casa, eu acho! Hoje tem tarefa? Tem! Deixa eu ouvir aqui o Felipe! Cadê o Guilherme? O Guilherme tá simulado? Ele tá lá no banheiro! Ah, pensei que ele tava dormindo! Pronto, tia! O calor, cadê? Tia, eu vi uma novidade, tia! Tia! Davi, cadê tu? Bom dia! É o quê, Yasmin? Eu ouvi uma novidade na hora de morrer! Qual que é? As pessoas aí, aí! Tia! Bom dia, Davi! Bom dia! Tia, eu tô sozinha em casa! Eu também vou ficar sozinha em casa! Eu tô sozinha em casa! Porque a minha tia foi... Até eu tô, Tia! Minha avó foi na casa da minha tia! E você não tá no lado, não, Vitor! Não é porque ela foi na casa da minha tia, porque a minha tia tá imprimindo o simulado pra mim! Meu pai mandou o link! Bom dia, tia! Bom dia, Alícia! Aí eles vão ir buscar o simulado pra Pedrinho! Bom dia, Tia! Não é porque ela trabalha demais! Ô, Pedrinho, desliga o seu microfone, Pedrinho! Ah, o Tati tá querendo voar! Tia, eu vou desativar o microfone do Vitor Hugo, porque agora eu aprendi a desativar o microfone das pessoas! Ó! Desliga! Todos estão com o simulado aí? Uhum! Uhum! A verdade é que eu tô buscando, né? Que medo! Tia! Que medo! Calma aí, Isabela! São três aulas, viu? Tia, Maniel! Acaba uma, você entra de novo. Aí acaba a outra, você entra de novo. Mas no mesmo link que a gente fez, né? Deixa eu explicar pra mim aqui, por favor. No mesmo link. Mãe! Tá! No mesmo que vai tá lá, a mesma senha. O mesmo que a gente entrou? É, o mesmo link. Do mesmo jeito que você entrou, quando cair, aí você vai, entra de novo. Tia, eu gostava mais das nove horas até as onze. A gente não tinha que ficar até meio-dia, sem comer. Eu também. Tia Daniela. Eu também. Oi, Anitta. Tia Daniela. Oi. Eu acho que eu vou ter que sair da aula e entrar de novo, porque tá caindo na internet. Então vai, que eu vou te esperar rapidinho, então. pra gente entrar. Quem falta entrar? Quem lembra? A Alícia. Não. Eu. E a Alícia, né? Quem tá faltando? Ninguém. O Davi. O Davi. O Davi tá aqui. O Davi tá aqui? Começa com o B. B, E. O braio. O braio. O braio. Tijorinha. Eu ia falar Miguel. E falta mais uma. Uma menina. Sem ser a Alícia. A menina. A Maria. A Maria. Hã? A Maria. Sofia e a Mariana. Ela não entrou nem aqui hoje. Ô, tia. Eu fico magoada. Eu ouvi uma novidade na aula de inglês. Me fala o que é. Deixa os gêmeos contar. Deixa os gêmeos contar. A Sofia e a Mariana entram. Mentira. Não, mentira. Mentira. Vamos dar de dorir. Já descobriu o que é o neném? É ele. Já sabe. O neném. É a novidade. Ai, eles já contaram aqui na aula. Tia, ainda falta pra uma pessoa. Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê, cadê? Cadê? Já nasceu? Já nasceu? Não, meu filho. Como é que... Eu sei que eu tenho... Meu Deus! Minha mãe vai conhecer o computador dela. Se me aceita. Desligados. Tia. Bom dia, princesa. Pensei que você ia aparecer hoje. O que aconteceu? Hoje é por causa... Nos outros é por causa... Ontem eu não assisti a aula porque eu fui no médico. E na terça porque... Na segunda eu fui... Eu saí. Eu fui no dentista. Ah, você viu a Isabela? Uhum. Fala, oi. Oi, Sofia. A Isabela já entrou em uma aula. Vocês se lembram que no começo eu confundi as duas? Eu chamava você de Isabela, Isabela de Sofia Mariana. Lembra? Eu confundi, gente. Me dava uma confusão. E agora só falta o Brian hoje. Tia. Oi. Tia. Tia, oi. Tia, oi. Tia, oi. Tia, oi. Ontem que horas? É o quê? A Isabela entrou em uma aula de Gabriel, né? Não lembro. Na hora que você conversava, mãe. Onde é, Guilherme? Em qual aula? Não lembro. Foi na primeira. Ó, escuta. Agora vocês vão desligar os microfones. Todo mundo já se cumprimentou. Já falou mais do que tudo. Mais do que um feirante. Né? Já acabou a feira. Agora vamos pegar o simulado. Agora o Brian está aqui. Fez os dois cabeçalhos. Eu vou chegar com o simulado, porque eu não estou com o simulado. Qual é a parte do desliga esse microfone que você não ouviu? Aí. Viu que delicadeira? Liga o microfone. Viu tanto que eu sou delicada? Oi, Alícia. Oi. Agora eu só espero o Brian. Sou tia. O Brian não vai entrar hoje. Ele já entrou. Tia. Oi, Alícia. Oi, Alícia. Tia. Tia. O Brian, bom dia. Bom dia. Pega seu simulado, por favor. Tia. Tia. Já fiz os dois cabeçalhos. Quando faz o cabeçalho, eu vou até colocar o... Não? Colocar o zero. O zero? A hora de comer, você já pensou. Eu não sei aonde. Daniel, tem que fazer o cabeçalho. Tá, vou colocar lá agora, peraí. Aí a gente vê. Coloca, tia. O que é pra fazer? Pegar o simulado. Já pegou? Peguei. Então, vamos pro cabeçalho. Já fiz. Vou colocar lá no simulado. Eu já fiz, tia. Os dois cabeçalhos. Aqui não precisa colocar o nome da escola. Vocês vão colocar o nome de vocês aqui completo. Tia Daniela, meu nome é todo completo. Tá, então não tem importância. Sério, segundo ano a... Eu não tô escutando, não. Tá muito barulho. Eu pedi já pra desligar os microfones, né? Aqui, ó, segundo... Um ozinho aqui. Vitor. Eu. Você se brigar, Vitor? Nossa, tia. Tá muito barulho. Eu apago. Eu apago. Desliga os microfones. Ó, segundo ano a... Ouvido. Oi. Não sei o que eu tô mais rabiscando mais, não, Yasmin. Tia, ficou tudo... Tia, você ficou calada? Fiquei, porque eu calei. Tia, professora... Professora... Tia. Onde parece as luzinhas? Essa é 89. Essa não tem sido crepe GGT? Tia. Professora Daniela Ferreira. Pode pôr só a Daniela, tá bom. Tia. Eu fui Daniela Ferreira. Tia, Daniela. Oi. O meu tá errado. O meu tá errado. O meu livro ficou seu nome. O meu livro ficou seu nome. O meu livro ficou seu nome. Tia. Tia. Eu terminei. Quem terminou aí, que eu não vi? Eu. Isabela? É. Ótimo. Todo mundo fez aqui? Terminei, tia. E eu já faz mais duas horas que eu fiz trem. Fiz anda aula com mais sátia. Agora nós vamos pra outra. Quem que não sabe escrever seu nome? Hã? Quem que não sabe escrever seu nome? Agora aqui. Ai, meu Deus. Que dia é hoje? 11 de novembro. 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 E as minhas fornas do ar e se danem ela. Pronto. Tá bom, mãe, pode ir Estou desligando os microfones Gente, eu estou desligando os microfones Deixa eles desligados, por favor Oi, quem me chamou? Eu só queria saber se é outubro ou setembro Novembro Oi, tia, eu vou chorar Então eu vou desligar o microfone pra ninguém ouvir Pode chorar Por quê, Vitor? Vitor, que eu estou com medo Fala isso Eu estou treinando Por quê, Vitor? Vai chorar? Porque eu estou com medo Eu estou treinando aqui de medo Ai, treinando, treinando, Vitor Fica, você escreveu novembro Peraí, gente, bora começar logo com isso Pra acabar com isso logo Ô, Vitor, não é treinando Não é treinando Ó, quem... Eu vou desligar os microfones Quem ligar eles sem eu falar pra ligar Eu vou tirar um ponto Nossa, tá parecendo que é festa Ó, vamos começar Por língua portuguesa Que é português Leia a frase abaixo com atenção e responda se é Uma frase exclamativa Ou é uma frase interrogativa Uma frase imperativa ou afirmativa Só tem uma que é pra marcar Lavar as mãos salva vidas Olha bem o ponto que está no final Que vocês vão saber Todo mundo marca no que achar que é Se ela é exclamativa É pra marcar um X? Marcar um X, Vitor Eu já marquei Esse... Não fala Posso passar pra próxima? Ó, tem Número 2 O sinal de pontuação usado na frase abaixo recebe o nome de... Como assim? Aí eu tenho esse sinal de pontuação O nome dele é Ponto final Ponto de exclamação Ponto de interrogação Ou vírgula Como que é o nome desse ponto aqui, ó? É ponto final É ponto de exclamação Ponto de interrogação Ou vírgula Esse é o ponto depois do assim Oi, tia Oi Peraí Eu estudei o simulado já Então acho que eu vou... Acho que eu tô acertando Tomara Oi, Alícia Como a senhora falou pra gente Não liga o microfone Como a senhora não mandar A gente pode pôr alguma mãozinha lá? Pode sim Não, se você tiver que perguntar Você pode perguntar É porque não quero que fique falando a resposta E nem conversando coisas que não tem nada a ver Tá? Se for uma coisa que tem a ver Pode me perguntar Podemos passar pra número 3? Podemos, tia Se alguém conseguir ver e copiar É melhor não copiar Porque imagina se fizer errado A pessoa também vai fazer errado Então vamos pro 3 Na imagem a seguir O objetivo do ponto de exclamação É indicar Deixa eu ler aqui a frase Chocolates, bombons, ovos Troco tudo por carinho Aqui é Uma pergunta sobre bombons Uma dúvida sobre os ovos Uma negação sobre o carinho Ou a importância do carinho Ou a importância do carinho Essa frase aqui Ela está falando Fazendo uma pergunta sobre bombons Ou indica uma dúvida sobre os ovos Ou é uma negação sobre o carinho É uma negação sobre o carinho Ou a importância do carinho Vou ler a frase de novo Chocolates, bombons, ovos Troco tudo por carinho O que vocês acham O que vocês acham Que está querendo dizer Essa frase Está fazendo uma pergunta Sobre bombons Ou ele está com alguma dúvida Sobre os ovos Ou ele está falando Uma negação sobre carinho Ou ele está dizendo A importância do carinho Apenas uma Apenas uma, viu? Fala, Alicia É porque a B A minha está indiferente, tia A minha pergunta da B Está diferente A minha pergunta está Indicar a importância do carinho Está o quê? A B da pergunta da 3 Está indicar a importância do carinho A minha E o meu? É a mesma coisa Só tem uma palavra antes Pronto? Todo mundo já marcou? Sim Sim Então vamos para a próxima Número 4 Observe a frase E marque a opção do pronome pessoal Que completará a frase corretamente Faltam 15 dias para mim entrar de férias Ou Faltam 15 dias para vós entrar de férias Ou Faltam 15 dias para contigo entrar de férias Ou Faltam 15 dias para eu entrar de férias Aí vocês vão Oi Oi Marcar Deixa eu explicar Vocês vão marcar o X aqui E na palavra que vocês marcarem o X Vocês vão escrever aqui na linha Faltam 15 dias para mim Tia Lé a pergunta de novo Tia Oi Luiz Felipe Você pode responder A última pergunta do meu texto A importância do carinho? Sim Tia Daniela Aqui Pera aí um pouquinho Deixa eu explicar a 3 de novo aqui Para o Luiz Felipe Essa frase aqui Luiz Felipe Chocolates Bombons Ovos Troco tudo por carinho Essa frase quer dizer que é uma pergunta Ele está fazendo uma pergunta sobre bombons Ou Ele está com uma dúvida sobre os ovos Ou Ele está fazendo uma negação sobre o carinho Ou Ele está falando sobre a importância do carinho Tia Deixa eu te fazer uma pergunta da 4 É para escrever o que a gente respondeu e marcou o X Entendeu Luiz? Entendeu Luiz? O tia Sim Tá Agora vou repetir a número 4 Vou repetir o 4 de novo Vocês vão completar a frase Vamos supor que você acha que o correto é mim Aí você vai escrever mim E vai marcar o X E vai marcar o X Faz de conta que é voz Você vai escrever voz E marcar o X em voz O que você Marcar o X aqui É o que você vai escrever na linha Tátia Tátia tem que escrever? Tem que escrever e marcar O tia Valeu para escrever a outra O tia Para ninguém ver a minha prova Eu não vou fazer assim Eu vou fazer assim O tia 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 É o que Alícia Uma pergunta No final da prova A senhora vai corrigir tudo? Não Só quando eu pregar aqui em casa Que eu vou corrigir Tá bom Ô tia Que dia tem que entregar? Se quiser levar hoje já pode Tá Hoje ou amanhã? O quinto Os domingos Posso passar para a próxima? Para a matemática? Pode Pode Então vamos lá E eu vou tentar levar hoje Calma tia Que acabou de chegar o simulador Então gente Vocês aguardem um pouquinho Para o Que agora que o Vitor Hugo Pegou o simulador dele Porque ele está em outra cidade Eu estou na quarta Não Não Eu estou na quarta Yasmin Para de reclamar É o que Vitor Hugo? Pronto Pronto Já pode passar Já pode passar Já pode passar Você fez o cabeçalho? Fez Vitor Hugo? Depois da aula eu faço Você vai esquecer Coloca o dia Coloca o dia aí Então está logo Vitor Hugo Dia 11 Dia 11 Dia 11 Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tia 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 É Estou caprichando Estou em história Já Não acredito Verdade Então me mostra Matemática E aí Aqui Não tô vendo nada, Alice Não dá pra ver Aqui só tem um X Pronto, Vitor Hugo Mas é ofício de ganhar Aqui, podemos passar para o próximo? Ainda não Próximo Prontinho, Vitor Hugo Então vamos pra matemática Hoje é dia... Dia 11 de novembro Coloca lá, Vitor Hugo, 11 de novembro Olha o que você ainda deve ter no cabelo Senão você vai esquecer Pronto? Misericórdia, que enrolado, hein? Que é o Vitor Hugo, hein? Daniela, aumenta a tela Não, pra quê? Vocês não vão ler aí Vocês vão ler na de vocês Depois eu não consigo ver Amei, então Amei, deixa os cachorros Uai, Alice Eu venho na sua No seu No seu Simulado É, venho Simulado Vitor Hugo, pronto Vitor Hugo, pronto Marra! Bom, meu Deus Ai, tia, eu já vou fazendo? Pode fazer, então Tá com pressa, pai? Deixa eu esperar o colega Terminei Terminei, você não viu eu colocando joinha, não? Não, eu estava em outras telas Então vamos lá Número 1 de matemática Quero comprar uma camisa Que custa 50 reais E tenho 20 reais Quanto falta Para comprar a camisa A camisa custa 50 Eu tenho 20 Quanto que falta? Falta 10 reais Falta 15 reais Ou 30 reais Ou 25 reais Se quiser fazer a conta Do lado Eu acho bom, tá? Se fizer a conta aqui do lado Pode fazer Eu tinha que estar muito logo Eu já marquei Só não vou falar Nossa, tinha que estar muito logo Já marquei Só não vou falar Para de conversar, por favor A camisa custa 50 Eu tenho 20 Posso passar para dois? Ou ainda não? É Espera Pode passar Calma aí Calma aí, né? A gente tem que Ali é o que Que você falou? Não sei Eu acho que é Tem alguém que ainda está na número 1? Se tiver, fala o nome Eu estou na geografia Então eu vou para a número 2 Carlito tem 5 moedas de 10 centavos Presta atenção 5 moedas de 10 centavos Carlito tem 5 moedas de 10 centavos Pensa 5 de 10 10, 10, 10, 10, 10, 10 Aí ele quer trocar Por apenas Uma moeda Ele quer pegar as suas 5 moedas E trocar por uma única moeda Qual é essa moeda? Vai ser Uma moeda de 25 centavos Ou uma moeda de 1 real Ou uma moeda de 50 centavos Ou uma moeda de 10 centavos Quanto que vale Quanto que vale as 5 moedas de 10 centavos? Número 2 Número 2, tia? É A Daniela responde a palavra inteira já Ai, desculpa que eu ia ligar 5 moedas Gente, faz silêncio 5 moedas de 10 centavos É o mesmo que uma moeda de 25 Ou é o mesmo que uma moeda de 1 real Ou é o mesmo que uma moeda de 50 centavos Ou é o mesmo que uma moeda de 10 centavos Tia, qual é a 6? Uma moeda de 50 centavos Terminante Tia 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 Sofia, eu não te ouvi Eu já conferi Já Não precisa mais, tia Já vi aqui Ah, tá Tia Oi Terminei o simulado Tá, então agora você vai lendo junto comigo Pra ver se não ficou nada sem fazer Ou alguma coisa sem entender Daniela Oi, Alícia Você terminei o simulado Então vai fazer a mesma coisa Vai ler uma por uma junto comigo aí A número 3 Paulo tem 5 moedas de 50 centavos Agora vocês vão somar quanto que ele tem Vai somar 50 Mais 50 Mais 50 Mais 50 E mais 50 Ele tem 2 reais e 50 centavos Ou ele tem 1 real e 50 centavos Ou ele tem 1 real E do outro lado Ele tem 2 reais 5 moedas de 50 centavos 5 moedas de 50 centavos Quanto que dá? Terminete Eu já sou A número 3 E a número Da número A Já eliminei a número 3 Tem alguém que ainda está na 3? Tia, me mostra aqui só a 4 Não dá pra entender aqui a 4 Eu quero saber os nomes dela Não, mas eu ainda estou na 3 Tem alguém que ainda está na 3? Eu sei, mas eu não estou fazendo ela Não tem ideia O 3 ou o 4? 4 Eu já fiz o 4 Agora eu chego a 4 Eu ainda estou na 3 Porque eu não sei Por que vocês estão tão desesperados assim Número 4 Só que quando a duas pessoas terminou Eles estão também Número 4 Observe a imagem e responda Quantos quilos pesam o carrinho e a boneca juntos? Aí aqui nós temos o peso O peso do trem Que são Olha o peso do trem São tantos quilos Ou quilogramas O ursinho pesa Tantos quilogramas Tia, mas o urso e o outro carrinho aí É Não, não, tia Peraí, calma aí, tia Peraí, deixa eu Gente, olha Olha o de vocês aí Mas, tia, eu estou em dúvida É qual dos dois carrinhos? Agora aqui Que dois carrinhos? Se, Daniela, a gente pode pintar Um trem e um carrinho Então, tem um trem Aqui, o trem é o primeiro Aqui, olha o peso do trem É depois o peso do urso Depois, o peso do carrinho Olha, onde que veio o carrinho aqui E por último, o peso da boneca Aí vocês vão somar O peso do carrinho Que é esse Mais o peso da boneca Que é esse E vê quanto que dá 12 quilos Você marca no 12 14 quilos Você marca aqui 13 quilos Marca aqui Ou 15 quilos E eu quero que pinta, viu? Pintar o trem Pintar o urso Pintar o carrinho E a boneca Eu já terminei A número 4 Fala, Juan Quando terminar a prova Pode pintar? É pra ir pintando Gente, não queiram fazer rápido Porque depois vai esquecer De marcar algum Nós temos tempo Pra fazer direitinho o simulado Quando terminar de marcar Pinta os brinquedos Oi Tem um aí Que eu marquei Meio errada Aí tá aparecendo um X Só que eu não marquei Eu apaguei Tá, tia? Tá É porque Eu errei Aí eu apaguei Mas eu pinto tudo Quem terminar de marcar E pintar Me fala Tia, eu já tô pintando Eu também Tia, pra pintar todos O urso, o trem, o carro e a boneca Isso Tia, você já terminou o simulado? Não Ninguém terminou ainda? Só a estabeleção? Nós vamos para a ciência Na hora de voltar à aula Que vai acabar agora Matheus, já pintou? Tia, eu tô pintando Tô em outra Ai, mas você tá em qual? Tia, eu tô em outra Tia, eu tô em outra